Legacy of Cancel River, vamos receber um remaster de um jogo que é muito querido pela galera lá da era do Playstation 1 Esse jogo também apareceu no PC, um jogo de aventura meio sombria que conta a história do Raziel lá Que era o primogênito dos seus auxiliares, estou falando tudo porque eu decorei a cutscene inicial já desse De Soul River né, e ele é meio que traído, ele vai atrás de vingança né, é um jogo de aventura com puzzle etc É um jogo muito querido né, e que entretanto ele acabou me decepcionando um pouco com uma coisa aqui E não é que eu queria que ele fosse um remédio, eu queria, mas não é esse o problema Vamos comentar sobre isso, então antes, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto por exemplo de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então galera, o Soul River né, é um jogo muito bacana E ele está recebendo um remaster do primeiro e do segundo game Que vai ser feito ali pela mesma empresa Asper né, acho que foi a mesma que fez a trilogia ali do Tomb Raider E eles até mudaram algumas coisas no Tomb Raider, então pode ser que a gente tenha umas mudanças Em relação aqui ao jogo original tá, e são eles que estão fazendo Só que o que que acontece? Qual que é o problema do Soul River? O problema do Soul River é esse aqui ó, a gente for descer aqui embaixo A gente vai ver que o jogo não possui interface, nem dublagem, nem legendas disponíveis pra português do Brasil, tá? Ele vai receber dublagem interface para outras etnias aqui, mas o Brasil não vai receber tradução, tá? E por que que isso é tão decepcionante? Porque muitos não sabem talvez, mas o Soul River ele é um jogo antigo E ele faz algo um tanto diferente dos jogos antigos É que ele tinha dublagem, ele tinha dublagem português do Brasil, cara E era muito legal, eu achava o problema muito legal a dublagem E era legal, e assim, quando eu vi o remaste do Soul River, né? Quando ele tinha vazado um pouco antes ali, umas horas antes Eu fiquei assim, putz cara, tomara que esse jogo volte com a dublagem Porque era legal, ou uma dublagem refeita, ou a dublagem lá da época mesmo Mesmo que talvez não tenha uma qualidade tão incrível, né? E não vamos ter essa dublagem, eles não vão adicionar E qual que é o motivo dessa dublagem não ter sido adicionada? Existem algumas teorias, a gente não sabe muito bem, tá? Mas vamos lá, vamos pro Parts, tá? Primeira coisa é que o jogo ele não tinha dublagem pra nenhumas outras Eu tinha visto até franceses reclamando disso Só que recentemente eles adicionaram suporte a várias outras linguagens Francês, alemão, italiano, japonês e russo, chinês e espanhol Entretanto, o Brasil português ficou de fora Não há linguagem, né? E eles adicionaram aqui áudio e legendas, tá? Pra essas duas, pra todas essas aqui O Brasil ficou de fora, então não tem nenhuma legendinha pra gente Mas o que que aconteceu? Por que que ficou de fora? Então, né? Tem algumas teorias em relação a isso, né? A gente tem aqui até as pessoas reclamando um pouco na Steam Tem gente que achava que a dublagem era feita por fãs, mas não era, tá? Realmente era uma versão oficial da dublagem A dublagem, entretanto, ela foi feita por uma publisher E que trouxe o jogo pro PC Então a dublagem é só no PC, mas ela existe, tá? A gente tem aqui um box original do Soul River E ele foi feito aqui totalmente em português pela Greenleaf, tá? E ela foi a responsável pela tradução do jogo A Greenleaf, cara, não existe mais, pelo que eu sei O site da Greenleaf não existe mais E eu, entretanto, utilizei aqui a maquinazinha do tempo E consegui acessar o site da Greenleaf aqui, né? Então, a gente tinha a Greenleaf que traduzia A Greenleaf acabou, eu fui ver aqui uma página de 2009 O domínio já tinha sido comprado por outra Negócio de planta, como diz o nome Greenleaf Então eles acabaram já há uma pá de tempo, né? Esse site aqui é a versão de 2005 Tá? Então faz muito tempo que a Greenleaf acabou Que a China nessa época ainda não tinha o Soul River, eles não sabem Mas enfim, né? Então a Greenleaf que foi a responsável E os caras sumiram Então o que eu acho que deve ter acontecido? Por que eles não trouxeram a dublagem Que tinha lá da época pra esse remaster? Provavelmente a empresa não deve ter conseguido contato Com as pessoas da Greenleaf, né? Provavelmente as pessoas que já debandaram por aí Não conseguiram os contatos E aí eles não vão trazer a localização Pro português do Brasil, tá? Existe uma outra teoria aqui que eu tava vendo Mas eu acho que essa teoria está errada Tá? Porque esse cara falou o seguinte, tá? Isso aqui foi lá em 2016 Porque o jogo chegou a vir pra Steam, né? O Soul River Só que ele também não veio com a dublagem Quando ele veio pra Steam E aí o que aconteceu? O Alexandre aqui falou que foi rolo com direitos atuais Autorais Tanto a Soul River quanto a London Dark Eram distribuídos pela Com dublagem pela Infogrames Que teve problemas financeiros E saiu vendendo tudo Até terminar se tornando parte da Atari O game em si era propriedade da Eidos Que vendeu o portfólio pra Square Motivo pelo qual o Tomb Raider E os outros estão na Steam Soltar a versão dublada oficialmente Envolveria uma negociação com a empresa Dentro de todos os direitos E não Acredito que a Square esteja interessada Pra fazer isso com o jogo, né? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a Infogrames E realmente, cara Ela é uma marca que publica Coisas aqui E ela se juntou a Atari Hoje em dia Ela realmente se junta a Atari Só que eu não consegui encontrar Ligações da Infogrames Com o Soul River aqui no Brasil, tá? Eu não consegui A não ser que houve Alguma espécie de parceria Né? De Soul River com a Greenleaf E aí, sei lá Eles lançaram alguma coisa, né? Não sei Não sei Mas Tem essas teorias aí O fato é que os caras Não encontraram Provavelmente as pessoas Responsáveis pela dublagem do jogo Enfim, pessoal É mais ou menos esse daí O problema, né? Do Soul River O que eu tava lendo? Eu tava vendo um pessoal falando Que a Asper Que tá fazendo agora esse remaster, né? Ela geralmente ouve para Bastantes pessoas Pra chamar eles lá no Ex Pedir dublagem Pedir tradução do jogo Pra português do Brasil Que pode ser que eles ouçam Eu acredito que Pelo fato do que eu contei Desse rolê todo Da dublagem Do Soul River E etc Eu acredito que Dublagem pro jogo Vai ser algo Meio impossível A primeiro momento, né? Mas pode ser que eles Contratem uma equipe de tradução Pra refazer a tradução do jogo Fazer uma tradução de um jogo nova Né? Eu acredito que Os jogos Tipo francês, etc Devem ter pego a tradução antiga Mas eles podem fazer Uma nova Português do Brasil E aí continuar com o áudio em inglês Seria infelizmente O jeito Embora eu adoraria ver Esse jogo dublado Ele merecia estar dublado Mas se você tá no PC Acredito eu Que Assim, day one Quase provavelmente A galera vai dar um jeito De ripar Pegar dublagem E colocar lá, né? Não vai ser uma coisa oficial Infelizmente Mas Isso daí Eu acho que é inevitável Não acontecer É muito difícil não acontecer Eu acho que já vai estar ali Nas primeiras semanas Já vai ter um modzinho Pra dublar o jogo Tá? Mas Óbvio que a gente queria isso De uma forma oficial, né? Seria a coisa mais Legal A ser feita Triste Ficou triste, né? Mas vamos lá Vamos ver, né? Infelizmente O X tá bloqueado aí Não sei se Tem outras pessoas Que estão lá acessando, né? Estão fazendo essa pressão Pra Asper Mas se voltar Caso voltar, né? Tá com previsão A princípio de voltar Caso volte Vamos lá Todo mundo Parece que a galera Começou um abaixo-assinado Só que Galera, abaixo-assinado Não acho que dá muito certo, né? Não sei Eu vou deixar o link aí Pra vocês Se vocês quiserem, né? Assinar lá Mas eu não sei Talvez possa fazer algum barulho Na mídia e chegar até ele Então pode ser que funcione Né? Mas é essa a história Aí do nosso Queridíssimo Soul Reaver, né? Infelizmente E é isso Espero que você gostasse desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau, tchau E tchau